Bem-vindos ao canal Walter Ciele, onde eu lhes apresento as maravilhas da natureza e as grandes realizações da humanidade. Hoje nós estamos no interior de Prudentópolis, próximo à localidade de Perobas, e eu gostaria de lhes mostrar um fato curioso. Aqui nós temos uma pequena plantação de pinos. Pinos, esse tipo de floresta, é uma floresta artificial, porque só tem basicamente uma espécie de plantas. E o que acontece neste caso? Não tem todo um ecossistema com vários bichos e plantas diferentes. Ele é chamado de floresta silenciosa. Embora nós possamos ouvir alguns sons, mas é dos animais que estão envoltos. Mais animais domésticos e apenas um tipo de pássaro, por se tratar de uma floresta artificial, não um ecossistema todo integrado. Vamos ouvir então um pouco. Então como vimos, podemos escutar mais o som dos animais domésticos, das chácaras aqui em volta. Se você gostou de saber essa informação, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para saber de novas coisas fascinantes da natureza e da humanidade. Tchau.